Olá, bem-vindos a mais um GPS Entrevista. Hoje a nossa convidada é especial porque começamos março, o março que é o mês mundial das mulheres. E a gente trouxe hoje a secretária das mulheres aqui do Distrito Federal, Gisele Ferreira, uma grande amiga, para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Gisele, muito bem-vinda. Para começar, eu quero que você faça um balanço da sua ação aí dentro do GDF, desde que você tomou posse na Secretaria da Mulher. Obrigada pela sua oportunidade, está abrindo o mês da mulher, que a gente vai ter muita pauta para falar. Caio, mas você sabe que eu sou servidora, sou professora, fui secretária de esporte. E eu cheguei aqui na pauta da mulher e nós identificamos que muito se falava sobre violência. Realmente a gente vive num país machista, misógino, numa sociedade que ainda não entende o papel e a força da mulher. Mas nós estamos virando essa página. Nós estamos mostrando que é importante a gente combater a violência e nós vamos falar. Mas é importante também falar que a gente tem muito mais a acrescentar com a pauta da mulher. O meu balanço que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente precisa levar informação. As mulheres precisam saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, aonde estão os equipamentos da Secretaria da Mulher, quais são os canais, que é o canal da mulher, o 180, que é em caso de, que ela quer saber qual tipo de violência, ela também tem que entender quais são os tipos de violência, que a gente tem que bater também, que é muito mais do que física. Tem o canal 190, que é o da polícia, que é causa de violência. O 197, que é a polícia civil, que é denúncia anônima. O 129, ramal 2, da Defensoria Pública, que as mulheres têm que saber quais são os seus direitos, sobre guarda, sobre medida protetiva. Então, assim, Gisele, qual que é que você fala que tem que acontecer e qual que é a diretriz da Secretaria da Mulher? Informação. É, Gisele, interessante você falar de informação, porque recentemente saiu uma pesquisa, uma reportagem, dizendo que 3 a cada 10 mulheres ainda não sabem sobre a Lei Maria da Penha, que foi um marco importantíssimo nos direitos das mulheres. Como fazer, Gisele, para realmente chegar mais informação às mulheres da nossa capital? Sim, esse é um grande gargalo, um grande desafio, falar com que levar conhecimento, Caio, porque o conhecimento, ele encoraja a mulher e inibe o agressor. Isso a gente tem dados. A mulher tem que conhecer que a medida protetiva salva. 80% das mulheres que salvem medidas protetivas foram cumpridas. E a gente tem que entender também, Caio, porque 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídios não tinham denúncia. Então, assim, 70% das mulheres e 63% da família sabia. Então, assim, a gente tem que envolver toda a sociedade, porque é muito difícil você colocar uma policial em cada casa, porque esse crime acontece dentro do seio familiar. Então, assim, a gente precisa colocar toda a sociedade, porque, Caio, não está muito distante a violência. A violência, ela não escolhe horário e ela não escolhe também classe social. Então, assim, a gente precisa envolver toda a sociedade nessa pauta. Pelo seu conhecimento, pelos números aos quais você tem acesso, qual é o perfil exato, se é que existe, dessa mulher que é vítima de agressão por um feminicida ou por um homem violento? São todas. É um perfil, assim, a gente tem desde a classe A, que muitas não denunciam, a classe D, com vergonha, porque a mulher tem vergonha e o homem não. Então, assim, muitas mulheres ainda têm vergonha e a gente fala, não tenha vergonha, tenha valor na sua vida. Mas o perfil é que a gente fala, geralmente são mulheres de baixa renda, negras são as mulheres que a gente vê uma maior vulnerabilidade. Por isso que a gente está fazendo um trabalho também com essa questão da empregabilidade, da capacitação, que a gente quer que muitos com autonomia econômica, financeira, também é um objetivo que a gente tem para ela sair desse ciclo de violência, dessa dependência. O silêncio, muitas vezes, ele vem atrelado a outros fatores, né? Muitos deles como dependência psicológica, financeira, econômica, né? Como a Secretaria pode atuar para criar coragem, dar coragem a essas mulheres para que elas realmente percebam com segurança que elas vão ter o acolhimento, que o GDF fala, venha, a gente vai te apoiar, a gente não vai te deixar sozinha. Como dar essa força para essas mulheres? E essa é a missão da Secretaria da Mulher, a prevenção. Porque quando você fala de violência, dos casos, já é caso de polícia. A nossa missão é a prevenção. Nós temos 14 equipamentos públicos que são divididos em casa da mulher brasileira, onde a mulher pode buscar capacitação, orientação, atendimento psicossocial. A mulher foi agredida. Não tem para onde ir. Ela pode ir com o seu filho lá para a casa da mulher brasileira, que funciona 24 horas, tem alojamento. Ela quer um atendimento psicológico também, psicossocial. Ela pode procurar o nosso centro de atendimento especializado à mulher. E o nosso grande novidade, Caio, que antes a gente falava na Favis, que era núcleo de atendimento à família e aos atores de violência. Eram geralmente aqueles homens que já tinham cometido a violência, que o juiz mandava, ele tipo, cumpriu uma pena, é tipo, a gente fala... Uma ressocialização. Uma ressocialização através desses núcleos. Hoje, nós mudamos e é o espaço acolher para homens. Porque a gente vive numa sociedade que a gente tem que falar para a mulher e falar para os homens, que a gente vive numa sociedade. Para ele entender também, procurar ajuda. Então, nós temos esses espaços a acolher. Nós temos oito espaços a acolher, que antes eram autores de violências que podiam ser encaminhados. Hoje, pode ser busca espontânea. E funciona? Está funcionado. A gente tem muitos depoimentos de homens que... A gente vivia numa sociedade que... Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente vivia nessa sociedade. Aliás, a gente ainda tem que mudar, que tem gente que tem esse pensamento. Então, os homens estão indo lá para ele entender que a violência... Porque a gente fala assim, a menina, que está começando a se relacionar com o rapaz, ele já está cuidando, entrando na rede social, falando para ela não usar algum tipo de roupa, coibindo algumas amizades. Mas é um tipo de violência que tem que ser falado. Porque a gente não tem que esperar ter violência física. É, exatamente isso. Agora, existe algum sinal, algum sintoma do agressor para que as mulheres que estejam ouvindo a gente consigam detectar uma personalidade violenta, mas ainda disfarçada? Os sinais, primeira coisa. Piadinha machista. Aí as violências começam com palavras, com empurrão. E aí vai só aumentando. A violência, ela aumenta. Então, a gente fala assim, mulher, não dê a segunda chance. Caio. E, geralmente, é quando a gente fala que é a lua de mel, onde o homem fala que não vai mais acontecer, pede desculpa, e a mulher retorna. Então, a gente tem falado. Isso é que é importante a Secretaria da Mulher, fazer palestras, acolher essas mulheres, mostrar para ela outros caminhos, mostrar para ela também a empregabilidade, o empreendedorismo, para ela ter autonomia econômica financeira e sair desse ciclo de violência. Recentemente, a comandante-geral da Polícia Militar, a Coronel Ana Paula, ela veio e trouxe para a gente um dado minimamente curioso, que os agressores, os feminicidas, eles gostam de ter ou ver o nome estampado nos jornais, nos sites, como agressores. Por isso, o estudo indica, segundo ela, que a imprensa deve mudar a forma de noticiar esses crimes. Você já teve acesso a essa pesquisa? Você tem essa informação? 90% dos feminicidas que a gente teve aqui desse ano eram pessoas que já tinham registros, algum tipo de crime, alguma passagem pela polícia. Então, assim, a gente identificou que muitos que estão estampados na capa de jornal, isso é um prêmio. Então, assim, porque bandido, bandido não tem medo da sua imagem, ele não fica com vergonha da sua imagem estampada. Então, assim, a gente está... Não tem vergonha da família, né? Não tem vergonha da família, se consegue matar a mãe dos seus filhos. Então, assim, a gente tem esse dado, tem funcionado as campanhas que a gente tem falado para os homens e para as mulheres, tem aumentado a procura de denúncia, tem aumentado também a procura dos nossos serviços, nós aumentamos 50% o número de atendimentos dos nossos próprios que as pessoas têm procurado. A gente lida com esses dados alarmantes, porque a matéria que dá notícia são matérias de violência, mas a imprensa tem um papel super importante. Então, a gente tem que tomar um zelo para não falar que, ah, estava com medida protetiva, mas morreu. Assim, a medida protetiva, ela é muito mais eficaz nesse dado que eu trouxe para você, que 70% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham registrado ocorrência. Então, assim, a medida protetiva funciona. A gente quer a imprensa, vocês é que conseguem levar a informação, mas a gente quer a imprensa falar que a medida protetiva funciona e não expor também, porque depois é uma política pública que a gente está fazendo dos órfãos ao feminicídio. Porque depois que a mulher é assassinada... É importante, Gisele, você falar sobre a importância desse programa recém-sancionado aqui no GDF, aliás, foi o primeiro no Brasil que aconteceu, se eu não me engano, mas é importantíssimo esse programa que acolhe as crianças que são vítimas ou filhas de vítimas de feminicídio. Então, o pai está preso porque matou a mãe, a mãe obviamente morreu e a criança vai ficar com quem? Então, vem o GDF e dá custeia, essa ajuda com salário mínimo para cada criança que a família tenha, para tentar minimizar essa questão. Foi uma determinação do governador Ibanez, da nossa governadora Celina Leão, a gente não queria que existisse essa política pública, a gente não queria perder nenhuma mulher pelo fato de ser mulher, nenhuma mulher ser morta pelo feminicídio, mas acontece que as crianças ficam, e para quebrar esse ciclo, nós estamos dando um salário mínimo desse benefício por criança. É o único estado da federação que é por criança, porque até completar 18 anos é o mínimo que o estado tem a fazer para quebrar esse ciclo. É claro que dinheiro nenhum vai reparar o valor da vida da mãe perdida, mas pelo menos ele já é um acalento para minimizar um pouco esses traumas de uma criança que sofre a violência dentro de casa. É um benefício para... Ninguém substitui o valor da mamãe, mas é o mínimo que o estado, essa foi a determinação, uma política pública que a gente tem abraçado, e aí eu falo para você, quando a gente divulga a imprensa, ainda tem uma criança que muitas vezes tem que mudar de escola. Então, quando você expõe, sabe, muita criança, muita família, muita casa, então, assim, eu sei que a imprensa quer dar informação, que precisa, mas poupar um pouquinho mais a família, sabe? Então, quando a comandante falou, a gente também não tem a fórmula, que a gente sabe que quanto mais a gente divulga, mais alerta as pessoas também a procurarem ajuda. Mas parece que mais aumenta também, né? É, então a gente precisa, a gente tem estudado, junto com o secretário Sandro, da Segurança Pública, a gente está chamando a imprensa, e com certeza a gente vai criar um protocolo. É só para a gente ter uma ideia, desde que esse programa foi sancionado recentemente, ou melhor, foi regulamentado, quantas famílias barra crianças já foram beneficiadas por esse programa? 83 famílias. 83 famílias ou 83 crianças? 83 crianças, 83 crianças, 83 crianças, e aí ainda tem muito mais que ainda não procurou. Olha só, Caio, como é que a informação é difícil, até para um benefício, que a gente tem mais de 250 órfãos no Distrito Federal, mas aí tem que ter aqueles com vulnerabilidade, tem todos os quesitos, abaixo de 18 anos, mas a gente fala, nos ajude a divulgar esse benefício. A gente não gostaria, a gente quer que ele vai se encerrar, mas hoje existe para beneficiar e quebrar um pouquinho desse ciclo decimal com as crianças. Bom, eu sei que é uma pauta difícil, mas é inevitável que a gente trate dela, o feminicídio, a violência contra a mulher, a violência doméstica principalmente, são questões que aí rodeiam a Secretaria da Mulher, mas não é só isso também, né, Gisele? Tem outras pautas positivas também, que a Secretaria vem realizando, eu quero saber, tem pauta coisa boa vindo aí nesse mês da mulher? Nós unificamos todo um calendário do Distrito Federal com as atividades que vão acontecer nas administrações regionais, nas outras secretarias, que a pauta da mulher é transversal. Então, assim, nós vamos ter mais de 200 ações de todos os governos do Distrito Federal, desde Braslândia, Ceilândia, Santa Maria, Gama, Planaltina, a gente uniu isso para a gente levar serviços para as mulheres nas cidades, e a gente também está com uma mulher nas cidades, que a gente está percorrendo 12 cidades, levando os principais serviços da mulher. São sete eixos, Caio, desde saúde, empregabilidade, atendimentos jurídicos, essa determinação do nosso governador Ibanez, sair dos gabinetes, das quatro paredes, e levar o serviço às mulheres. E o diferencial é que a semana toda, de segunda a sexta, porque, geralmente, esses eventos aconteciam um dia ou final de semana, que a mulher tem tripla jornada. Então, ela tem a semana todinha para ter um tempinho para ir lá. Então, assim, Mulher na Cidade tem sido um sucesso. Só esse mês nós vamos estar em três cidades. Adianta para a gente, quais são? Então, vai ser Paranoá, Itapuã e Ceilândia. Só esse mês nós já tivemos em Santa Maria e na Cidade Estrutural. Serão 12 cidades até junho. É, a gente está no mês da mulher, que, embora seja simbólico, é mais do que necessário para marcar cada vez mais a importância da inserção da mulher, da igualdade da mulher com o homem. A gente está em 2024 e, enfim, a gente ainda repetindo esse discurso, a gente vê poucos avanços, mas o que a gente também percebe é a decisão das mulheres de realmente tomarem o espaço que também é delas, não é, Gisele? Respeito ao próximo e o governo do Distrito Federal, eu tenho muito orgulho de fazer parte de um governo que respeita e valoriza a mulher. Nós temos secretarias importantíssimas como a Saúde, Educação, Secretaria de Justiça, regida por mulheres e duas comandantes, uma do bombeiro, ela é o primeiro estado, unidade da federação que tem uma mulher no corpo de bombeiros e uma comandante, Caio, para nós mulheres, isso é um orgulho e eu fico vendo as menininhas se espelhando, com certeza vão ter muitas mais meninas querendo ir para o comando do bombeiro, então assim, o exemplo, ele arrasta. Gisele, uma curiosidade aqui, durante essa sua trajetória na Secretaria da Mulher, teve algum momento que você parou assim, pode ter sido um depoimento, alguma coisa que falaram para você, é uma experiência que você tenha vivido, que tocou o seu coração, que você falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? São esses órfãos do feminicídio quando você lida com a família, sabe? Quando você vê uma criancinha que no momento... Pós-crime, né? No momento do crime, ele escondeu dentro de um guarda-roupa, sabe? Então assim, a gente tem que repensar que mundo é esse que um homem mata uma mulher pelo simples fato de ser mulher, né? Então assim, a gente precisa realmente... Isso machuca muito nós mulheres, sabe? Então assim, essa vai ser uma luta de todos. E não adianta só a Secretária da Mulher falar, só nós do governo, tem que ser de toda a sociedade. Então assim, eu nunca iria achar que nós iríamos deparar hoje, em 2024, com essa violência. Porque nós damos o caso de feminicídio, mas ano passado nós tivemos mais de 17 mil ocorrências policiais. Então assim, a gente precisa repensar a nossa sociedade. Mas eu acredito muito na educação, eu acredito... Eu sou professora de formação e a gente fala, né? Que quando a gente levou o cinto de segurança para as escolas, a criança chegava assim, pai, coloca o cinto de segurança. A faixa de pedestre também começou, foram nas escolas, nós vamos mudar uma sociedade quando a criança chegar em casa e falava assim, pai, respeita a minha mãe para a gente ter uma nova sociedade. Aí é importante falar com você que está ouvindo, está assistindo a gente aqui, que não é só a mulher vítima de violência que tem que fazer alguma coisa, porque muitas vezes ela fica impedida, ela fica proibida. Mas se você é um vizinho, se você mora por perto, se você conhece alguma mulher que notadamente é abusada ou é violentada pelo companheiro ou por qualquer agressor, denuncie. É o nosso papel fazer isso, a gente tem que denunciar esses crimes. A gente não pode ficar calado, ah, porque esse negócio de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem que meter a colher sim. Né, Gisele? E por isso eu queria muito agradecer, a gente deseja que você tenha uma missão surpreendente dentro da Secretaria da Mulher. É uma pasta difícil com assuntos muito espinhosos, mas que são extremamente necessários para que a gente consiga avançar como humanidade, como sociedade e muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Caio, pela oportunidade. Mulheres, vamos unir esforços, vamos falar mulheres e homens, porque a gente vive numa sociedade só assim a gente vai virar essa página da mulher e a gente vai falar mais mulheres em espaços de poder, mais mulheres em várias forças de segurança, esse é o nosso objetivo aqui, Caio. Obrigada pela oportunidade. É isso, minha amiga, muito obrigado pela sua presença e você também, muito obrigado pela sua audiência, é sempre uma delícia tê-los aqui conosco nesses bate-papos que o GPS proporciona para levar você um pouquinho mais de informação. Fica com Deus, a gente se vê na próxima, tchau. Tchau.